Olá pessoal, nós vamos falar aqui das principais doenças de cães e gatos no nosso curso de banho em tosa. Nós vamos falar agora das principais doenças que não são dermatológicas e depois nós vamos ter uma aula de doenças dermatológicas. Então não vou falar das dermatológicas agora, a gente vai falar num outro momento. Nós vamos falar das principais doenças que você precisa, o tosador, o banhista, precisa de ter noção do que é, né gente? Não faz sentido uma pessoa que está no mercado pet trabalhando com banho em tosa e não ter noção do que é uma parvovirose, do que é uma sinomose, do que é uma leishmaniose, do que é uma displasia. Então nós vamos falar aqui, basicamente, as principais doenças que nós vamos falar dela aqui hoje, a gente vai falar de raiva, vai falar de hegiárdia, nós vamos falar de leishmaniose, nós vamos falar de sinomose, parvovirose, displasia da angra, nós vamos falar também de berne e miíase e vamos falar de babesiose e de intoxicações. São as coisas mais importantes. Nós temos várias doenças. Essas que eu citei são aquelas que nós vamos falar para que a pessoa possa entender. Então nós vamos começar aqui pela leishmaniose. A gente, a leishmaniose é uma doença que começou a surgir no nosso meio já tem uns 30 anos. Hoje é uma das doenças que mais acometem nossos cães e muito deles, a grande maioria, morre por falta de cuidado. O que eu preciso que vocês entendam é que essa doença tem uma vacina e vocês não podem deixar de falar isso com seus clientes, com as pessoas que estão com vocês, não podem deixar de falar de leishmaniose e nem não entender o que é uma leishmaniose. Você não precisa ser um perito de leishmaniose, não precisa ser uma pessoa que entende muito, mas saber que existe uma vacina e saber mais ou menos quais são os sintomas que tem uma leishmaniose. Leishmaniose, o que a leishmaniose causa? Primeiro, ela causa aureola, dermatite ao redor dos olhos, emagrecimento progressivo, feridas pelo corpo, anemia, crescimento desagerado das unhas, emagrecimento progressivo, sangramento nasal e problemas de pele, pelo, dermatopatia, seborréia, falta de pelo ao redor dos olhos, que estão bem fáceis. Então, na verdade, o cachorrinho chegou com leishmaniose, às vezes o proprietário já sabe e já leva direto para o veterinário. Se ele chegou lá muito magro, está com problema de pele, no checklist, vocês já vão avaliar isso e vai conversar com o proprietário. Ele tem alguma coisa já diferente com ele, ele está magro, ele está isso. Dá para ver, qualquer leigozinho sabe que o cachorro está magro, que está com as unhas grandes demais. Isso é lógico e evidente, que é o veterinário que vai resolver. Mas vocês precisam saber que esses sintomas clínicos de ferida pelo corpo, anemia, crescimento desagerado da unha, como é que a gente detecta anemia? Olha na mucosa, que o animal está branquinho, você percebe isso claramente. É emagrecimento progressivo, sangramento nasal, então chama, se no seu pet shop tem um veterinário lá, chama o veterinário para participar do checklist. De repente vai gerar uma consulta ali, um tratamento. Então é importante ter noção do que é leishmaniose. Mas o que eu mais quero enfatizar com vocês aí é que a leishmaniose, gente, ela tem vacina. Então se o cachorrinho do seu pet shop está indo lá e não está frequentando, não está vacinado, conversa com a recepção, fala com eles para falar com o proprietário, que a grande maioria fala comigo assim, ah, eu não sei, não sabia que tinha leishmaniose, que tinha vacina para leishmaniose. Uma coisa é a pessoa entrar no seu pet shop e ficar ali frequentando com o cachorro ali com vários anos, sem leishmaniose, sem a vacina de leishmaniose. Agora, é necessário que a recepção fale com ele lá. E até marcar um checklist, vacinado, não é vacinado, né? Mas nós vamos falar de outras duas doenças que são doenças gata-enterológicas. Uma delas é a sinomose. Gente, a sinomose é muito comum em filhotes, mas ela dá em cães adultos também. E a solução para a sinomose é exatamente a vacina. Ele está dentro daquela vacina múltipla, que o filhotinho toma três doses quando é filhote e repete anualmente. Nós vamos falar aí na aula de vacinação que o cachorrinho não pode tomar banho sem antes tomar as vacinas básicas, aquela múltipla, né? Então a sinomose já está dentro dessa múltipla. O que a sinomose causa no animalzinho, gente? Ela causa sintomas clínicos, que são vômitos, diarreia, encefalite, que é dor de cabeça. Às vezes o cachorrinho começa a latir, 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 latir e para chorando mesmo de dor de cabeça. De pneumonia, que é catarro pelo nariz. E distúrbio de locomoção e neurológico. O que você tem que preocupar como banhista, como tosador? É só saber se as vacinas dele estão em dia. Porque se ele não tiver com a vacina em dia, pode ser que ele entre no melhor pet shop do país e pegue uma doença lá dentro, pegue uma sinomose lá dentro. Então é importante a recepção lá, quando recepcionou, agendar, olhar se o cachorro está vacinado ou não. E essa vacina é muito comum, todo mundo vacina. Normalmente as pessoas vacinam com tranquilidade. Se não tiver em dia, pede para colocar em dia. É difícil se esse cachorro tem essa doença, se tem animais mais velhos? Tem também. Eu pego muitos animais com 12, 13 anos com sinomose. Por quê? Porque vai no pet shop, toma um banho, vai lá, toma banho, vai lá, toma banho. Ninguém nunca fala de vacina com ele. Tem que pedir para vacinar. E assim é a pavovirose. A pavovirose é muito parecida com a sinomose, mas ela não tem a fase neurológica e nem a fase de pneumonia. Ela causa diarreia, prostração, o animal fica quietinho, tem vômito, tem diarreia com sangue, prostração, anorexia, que é falta de apetite. O cachorro não come, você pode botar comida na boca dele. A melhor comida na boca dele, volta ela. Desidratação, o pelo fica, você puxa a pele e o pelo não desce mais. E emagrecimento progressivo. Dificilmente esse cachorro vai chegar para tomar banho no seu pet shop. Mas é importante que vocês saibam que existe vacina. Já faz parte da vacina que tem sinomose, partida infecciosa, deptospirose, sinomose, pavovirose, está tudo junto. Uma múltipla, uma déctila, que ela deve estar em dia. Então se você estiver em dia, não se preocupar com isso, que dificilmente você vai ter um probleminha ali dentro. Algum problema de sinomose, porque se o cachorro estiver vacinado, não vai aparecer no seu negócio. Mas é importante você não deixar nem os cachorros que não estão vacinados. Por quê? Pode ser que você pegue um cachorro que tem vacina, que ele esteja assintomático, mas ele está com a doença. Se ele for lá para o meio dos outros cachorros, pode ser que ele transmita a doença para o outro. Então é muito importante que acompanhe esse cartão de vacinação. Nós vamos frisar isso mais na aula de vacinação, para que vocês entendam que a sinomose, pavovirose, e a leishmaniose que nós falamos até agora, a solução é a vacinação. Então agora nós vamos aqui para a giádia, que é um parasito gastrointestinal. A giádia, gente, é muito comum, ela é um parasito gastrointestinal nosso que passa para os animais e eles ficam em um ambiente. Também a giádia tem uma vacina que é excelente para isso. É uma vacina que protege o animalzinho e protege a gente também. A giádia é um parasito que vem nas feiras do animal, e às vezes você pega o namorzinho, o colo, para fazer o checklist, para levar para o banho, ele encosta o mumbum aqui. Se você passar a mão aqui e depois passar aqui, você está contaminado. E a gente pega a giádia e a gente também dá diarreia. Minha esposa já ficou internada no hospital três dias, falou que foi um dos piores três dias da vida dela por causa de giádia. Eu, como eu mexo muito com o cachorro, eu tomo remédio para giádia quase de dois em dois meses, de três em três meses, de quatro em quatro meses. É uma doença fácil de ser tratada, porém existe a vacina. E a vacina, gente, é uma bênção. Se o cachorro ainda estiver vacinado, mesmo que ele tenha na rua pegado uma giádia, de chegar no seu pet shop, quando ele encostar o bumbum no seu braço aqui, o ossisto que entrou através das fezes que ele pegou lá na rua, ele vai sair inviável, não contamina nem a gente, nem contamina o outro irmão. Olha que bacana que é a vacina. Então, gente, quase tudo nós falamos que tem vacina e nós vamos repetir isso na aula de vacinação. na aula de vacina de cães e gados. Agora eu estou falando aqui da displasia coxamoral, gente, porque é uma doença muito comum. O pessoal do Baintosa mexe muito com o cachorro que tem displasia, que é o Pastor Alemão, o Labrador, o Golden, o Rottweiler. São cachorros que já têm uma predisposição para ter displasia. E o que acontece? O cachorro mais velho, que são bem mais velhos, o Golden velho, ele dificilmente vai conseguir ficar muito tempo ali na banheira manipulando. Então, se ele tem uma displasia, é bom você perguntar para o proprietário que o proprietário vai te ajudar, vai ser que tenha dificuldade, às vezes, com locomoção, de subir os degraus, os desgraus da casa dele. E ele já vai te relatar isso. Então, vai ficar mais fácil para você dar o banho com mais rapidez, com mais tranquilidade, com mais calma mesmo. Você sabe que ele tem o início de uma displasia ali, né? E tem que ter mais cuidado com os cachorros mais velhos, né, gente? Às vezes, até tem que romper, tem cachorro que sente muita dor, às vezes, é necessário parar o banho no meio do caminho um pouquinho para deixar o cachorro ter uma aliviada ali, ele mudar de posição. Então, a displasia coxofemoral, na verdade, é um desgaste, a bacia, e o animalzinho começa a fazer isso e sentir dor. Pode ser que ele viva a vida inteira, né? Bem tratado, bem cuidado. Ele pode viver a vida inteira com isso, mas na hora do banho, né, vai pôr na banheira, vai botar em cima da mesa para secar, e pode ser que atrapalhe um pouco. Então, é bom entender um pouquinho o que é displasia, né, porque é natural nesses cães, no pastor alemão, no hot valley, no golden retriever, no labrador, e mais alguns, tá? Mas esses são os mais comuns. Nós vamos falar agora de raiva. Por que nós vamos falar da raiva, gente? A raiva é uma doença que já está extinta no nosso meio, mas é necessário tomar um cuidado. O cachorrinho que vai entrar no seu pet shop tem que tomar a vacina de raiva. Tem que estar com a vacina de raiva em dia. E para quem está querendo entrar no mercado pet, a gente tem que tomar a vacina de raiva. Nós, todas as pessoas que entram aqui no nosso curso, a gente orienta para que tome a vacina de raiva. Para quê? Se por acaso nós tivermos um acidente, tem mais de 38 anos que nós não temos nenhum caso de raiva no nosso meio em BH. Se tiver um acidente e um cachorro morder, você está vacinado, pronto. Você está vacinado, o cachorro está vacinado. Então a raiva é só vacinar. O importante é manter a vacina em dia. Ela toma uma dose a partir de 4 meses de idade e repete uma vez por ano. Se a vacina estiver em dia, está tranquilo, você não vai se preocupar com raiva. Mas é importante. Você que vai trabalhar no baitose, tomar a vacina de raiva. E também os animais que chegarem no seu pet shop tem que estar vacinados de raiva. Eu já vi, quando eu era menino, eu vi muito no mês de agosto, eu vi cachorro doido, cachorro com raiva, quando eu era criança. Agora não tem isso mais. Mas mesmo assim é importante tomar uma cautela para que a vacina da raiva esteja em dia do cachorrinho e em você. É uma dose a cada 10 anos que a gente tem que tomar. Então é muito tranquilo. Não tem muito problema não. A vacina não dói. Só procurar o posto de saúde que eles vão aplicar tranquilamente, com muita tranquilidade. É gratuito ainda. Não tem, não é, você nem paga para vacinar. Então é aconselhado você vacinar e o cachorro estar vacinado também. Agora nós vamos falar um pouquinho de berne e miíze aqui, gente, que não é um negócio de vocês, dos banhistas, dos tosadores. Mas é muito importante que você saiba diferenciar uma miíze, que é uma bicheira, de um berne. Um berne ele dá no local, em várias, várias áreas do corpo. Normalmente são cachorros que vivem em quintais, debaixo de bangueiras, em lugar muito úmido, em que tem muito resto da composição. A mosca que transmite o berne é a dermatóbia homens, que eu brinco aqui que ela é uma mosca cruzeirense. E a que transmite o berne é um crostidian homenovax. Ela é preta, quase preta, e é bem diferente da outra. Mas não precisa saber também isso, você precisa saber que é uma bicheira, onde está um tanto de bichinho ali. Às vezes a bicheira começa como? Isso é bem comum nos títulos, ontem mesmo atendi um títulos de jeito, que tinha um problema no olho, que é batocefálico, começa a coçar, faz uma ferida, o mosquito vem em posa, e dá a quetana de bicheira. Então, se você viu um caso desse, e a bicheira dá muito mau cheiro, dá cheiro longe, você percebe claramente o cheiro da bicheira, e comunicar ao proprietário. Se tiver algum berne, você vai comunicar com o proprietário, e falar com o veterinário para resolver, e a bicheira do mesmo jeito. Você não vai resolver isso, mas é importante você saber diferenciar uma bicheira de um berne. Pode ser que você está dando banho no cachorro, você achou ali um bernezinho, um aumento de volume, você não vai tirar ele ali. Deixa para o veterinário resolver isso, mas avisa o proprietário, seu cachorro provavelmente está com um berne ali. E o berne, você vê a cabecinha dele, quando era menino eu já tive berne, você vê lá o furinho, vê a cabecinha dele, você sabe que ele é totalmente diferente. Se você ainda não tem conhecimento, pede o veterinário para olhar, ou mesmo o proprietário, avisa o proprietário, para ele levar o veterinário e resolver o problema. Então o berne é muito importante se taber. Tosse dos canis, pneumonia, que é uma coisa que eu quero falar aqui também. Por quê? Porque é muito importante que o cachorro que frequenta o seu pet shop esteja vacinado com essa vacina. Uma vacina nasal, uma gotinha só, você pimei e mete, você pilha no nariz do cachorrinho, e ele está protegido por um ano. Então se não está vacinado, pede a recepção para falar sobre isso, pede o proprietário, porque pode ser no dia que você está muito movimentado ali, no dia sexta-feira, onde você tem 20, 10, 20, 30 cachorros dentro do pet shop, aparece um cachorro com pneumonia, você não percebeu, ele não tem sintoma clínico, e transmite para os outros. E pode ser que os outros cachorros venham a tossir. Mas normalmente isso começa uns 2, 3, 4 dias depois de vir ao pet shop. Mas é bom você falar isso com o proprietário para evitar, para que o cachorro possa pegar uma tosse ali no seu pet shop, então é só evitar. O cachorro que vai para o hotelzinho, que vem com frequentes pet shops, essas vacinas têm que estar tudo em dia. A vacina de leishmaniose, a vacina de diárdia, a vacina de pneumonia, a vacina múltipla, tem que estar em dia. Então é só pedir para colocar em dia, que aí a gente tem lá muita proteção. A vacina é a solução para essas doenças todas que eu falei. Só a displasia coxomoral que eu falei até agora é que não vai, não tem vacina para ela. Então tem que ter cuidado. Todas elas têm vacina. E agora estou citando a última aqui, que é a obesidade. Por que eu estou falando obesidade? A obesidade não é doença, na verdade. É um troço menos complicado, mas um cachorrinho que vai tomar banho. Muito obeso. Um gato muito obeso, ele pode dar problema com a água lá. Então você tem que ir para tratar e cuidar de um cachorro obeso, tem que usar água mais fria. Tem que conversar com o proprietário para ver a idade dele, qual que é a idade que o cachorrinho está. Entendeu? É muito importante que essa obesidade seja levada a sério. Assim como os cães sênios, que são os cães que são mais velhos. Tem que dar um cuidado com isso. Então na verdade, obesidade e velhice não é idade, mas nós temos que tomar uns cuidados todos com os animais obesos e cachorros velhos. Nós vamos falar isso mais vezes durante o nosso curso, que muitas vezes eu vou falar, a Betânia vai falar também, nós vamos ter muita coisa sobre isso. Agora eu queria falar também da babesiose e da heliquiose. Babesiose, heliquiose e a hemomotenolose são doenças que acometem as parcelas sanguíneas dos cães. Então, por que eu estou falando aqui de babesiose, heliquiose e a hemomotenolose? Porque são doenças transmitidas por carrapato, por pulga e elas acometem muito os cachorrinhos. Então se você vai trabalhar no banho em tosa, você precisa entender que carrapato e pulga é coisa muito séria. Nós, inclusive, gravamos uma aula aí só de pulga e carrapato em combate à leishmaniose, música da leishmaniose, para que você entenda um pouco disso. Então você não precisa saber o que é uma babesiose, uma heliquiose, uma hemomotenolose, que isso é problema do veterinário. Mas é importante que toda vez que você encontrar um carrapato, uma pulga, pede o proprietário para procurar o veterinário e fazer os exames laboratoriais. E aí o tratamento fica por conta do veterinário. Então é só você entender que a babesia, a heliquia e a hemomotenolose são doenças no gato. A gente tem a solução, que é a prevenção de pulga e carrapato e a prevenção de fazer os exames antes. Então vocês vão só comunicar ao proprietário, o seu cachorro estava com três carrapatos, estava com dez carrapatos, estava com dez pulga, para prevenir a babesiose, heliquiose e a anaplasmose e a hemomotenolose, perdão, a hemomotenolose em gatos. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, que vocês tenham gostado da nossa aula, nós vamos encontrar em outra hora. Um abraço, tchau, tchau. Beleza. Acho que esse não era o últimozinho. Então ficou bem claro? Nós deixamos aqui as principais doenças de cães e gatos para quem trabalha no pet shop. Se você quiser dar uma estudada nisso, ótimo. Se você quiser aprimorar mais essas doenças, o que nós falamos é que estão ligadas com o baintosa. Está ali dentro do baintosa e a gente, às vezes, vai deparar com uma delas e é necessário que a gente entenda um pouco o que é a leishmaniose, o que é a babese, o que é a ilíquida, o que é a plasmose, o que nós falamos aí. Então pode estudar um pouquinho dessas matérias. Se você tem facilidade, procura saber, olha os cartãozinhos de vacinação, aprenda a lidar com o cartão de vacinação. Na hora do checklist, ajuda lá no checklist a olhar se as vacinas estão em dia, deixa agendado lá no sistema que isso pode nos ajudar muito. Então nós falamos das principais doenças voltadas especificamente para o baintosa. Que Deus abençoe vocês. Nós nos encontramos na próxima aula e eu quero que vocês fiquem felizes com o que está aprendendo, que isso é muito grandioso. Não é qualquer curso de baintosa que vai te dar essas informações a respeito dessas doenças. Normalmente não está incluso dentro do baintosa. Eu me senti na obrigação de gravar isso para vocês, para que vocês possam ter noção do que é essas doenças. E como que é a solução. Porque a maioria, nós falamos que quase todas têm vacina. É só desplazer que não tem vacina e a babese, ele que é na plasmose, que precisa de fazer proteção contra público carrapato. Então ficou, fechou. Além de vocês saberem um pouco sobre doenças, vocês sabem o que é que precisa de fazer para evitá-las. Agora aprenderam isso. E se precisar da gente, a gente está à disposição para decidir mais, para falar mais sobre isso. E eu espero encontrar vocês na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.